Olá, queridos e queridas! Hoje eu vou estar mostrando para vocês outro livrinho que eu comprei na Amazon. Galera, eu sou a Santy Prime, então o frete saiu gratuito. Eu vou estar mostrando um vídeo bem rápido mesmo, só que eu vou estar mostrando o livrinho. Galera, eu comprei esse livrinho aqui do Elefante, eu vou estar abrindo já para estar mostrando para vocês na parte interna. Galera, ele veio com plástico para proteger, então isso aí é bom, porque garante um produto aí sem rasgos, sem amassos, sem estragos. Chega o produto bacaninha para você. Galera, já falando aqui, esse produto eu paguei bem baratinho, galera. Saiu a R$3,30 e é um livrinho bem grande, né? Aqui vocês podem ver a minha mão e o livrinho aí dá mais ou menos três mãos com quatro dedos, no caso. Tem o formato aqui do Elefante, bem bonito, bem colorido. Os livrinhos são bem grandes. Aqui tem a historinha, né? Olá, eu sou o Elefante. Galera, a folha fica um pouco a desejar, é uma folha bem com as revistas mais fininhas mesmo, com as revistinhas de quadrinho. A capa é um papel cartão também um pouco mais inferior, porém as páginas são mais finas mesmo, então toma um cuidado aí maior nesse quesito. As imagens são bem coloridas, todas bem ilustrativas, pelo que o animal está fazendo, então isso aqui vai promover um desenvolvimento também na criança, porque ela está vendo aqui que o Elefante está comendo frutinha, isso induz também as crianças a comer frutas, e vê que também o Elefante se alimenta de frutas, e aqui ele nadando, e também com sua família, e que garantindo aí o ensinamento da questão de estar próximo da família. E galera, a coleção aí, olha quem sou, tem aí do cãozinho, tem do coelho, tem elefantinho, galinha, gatinho, leão, ovelha, vaquinha, né? Ela foi especialmente elaborada para as crianças apresentarem as características básicas de um animal. Como eu disse, fala como o animal dorme, fala sobre o que ele se alimenta, né? Então, é bem interessante também, porque a sua criança aprende sobre os animais e isso promove aí maior desvoltura aí da sua criança, né? Do seu filho, do seu sobrinho, ou do seu filhado, não sei, para a criança que for estar utilizando o livro. Então, a partir de três anos, recomendado aí, né? Estimular a leitura, né? A habilidade de ler, estimo visual pelas imagens, né? E a editora aí é Brasileituras. Galera, como eu disse, paguei 3,30, compensou bastante, um livro bom, né? As folhas são finas, mas é bacana, é interessante e é bem bonito. Galera, se inscreva no meu canal, deixe o joinha e valeu!